Fala galera do canal Indomáveis, como é que cês tão? Jóia? Tamo aqui na beirinha do Corga aqui galera, o que é o lugar das pacas? Eu vou começar a fazer ceva de manga, tá no tempo da manga aqui Aí ó, tem até um pé de... De bacuri ali ó Eu já vi muito trieiro aqui ó Trieiro que vai direto Esse aqui é um trieiro Um trieirão dela Ó, tá vendo? Queira andar só que elas descem aqui ó Tem capivara aqui também Que eu vi umas bosta ali pra frente Ali pra cima ali tem mais toca de paca Como tá no tempo da manga A coisinha aqui é bem... Bem arrumada mesmo Tem o vizinho ali pra frente Eu vou ver se eu trago manga Mas eu não sei se eu ponho aqui mesmo Nesses lados aqui Ou se eu ponho mais lá pra cima Lá mais pra cima é onde eu fazia ceva há três anos atrás E lá dava bom Mas eu vou fazer um teste Eu vou ver se eu coloco, quer ver? Coloco debaixo desse pau aí ó Umas manga Uns trens Uns abacate E vamos ver o que que vira Aqui que é o lugar galera E se tudo der certo Vou ver se eu faço umas armadilhas aqui também Pra ver se captura Vou mostrar pra vocês Aqui tem paca demais Aqui ó Ninguém caça Os vizinhos tudo aí não caçam E aqui tem bastante Muita paca mesmo Depois uma hora dessa Olha o passarinho Coisa mais linda Uma hora dessa eu vou ver se eu vejo Vou pôr lá pra cima Lá tá meio sujo E vou ter que vir com a foice Pra dar uma A limpada que tá meio cheia Aí eu vou Vou dar uma aiada Pra ver como é que tá o trem lá Vou deixar umas manga aqui E umas manga lá O lugar que comer primeiro Mas Da outra vez que eu fazia a ceva aqui Eu colocava num dia No mesmo dia ela já comia Vamos supor Eu coloco aqui Agora é duas e meia Eu coloco aqui duas e meia da tarde Em outro dia eu volto aqui Cinco horas da tarde E não tem mais nada Então quer dizer que na mesma noite Quando eu colocava Ela já comia A paca aqui Não é corrida Não é desconfiada de nada Ninguém caça né Então é É bem bacana mesmo Cordinho aí Cordinho bacanizado Eu vou subir lá Que o patrão já tá pra chegar Ele foi buscar um cimento ali Pro rapaz E eu vou Vou nessa Então é isso aí galera Aqui que é o O lugar das pacas Que eu falei pra vocês Aqui que eu vou fazer As cevas Ou aqui debaixo desse pau aqui Eu vou andar mais lá pra frente Depois Dar uma limpada lá E vou fazer lá Porque Lá também tem demais Uma hora dessa Vou ver se eu ando Por esse corga aí Pra ver Ver se tem mais bicho por aí Mais loca de paca Eu vi umas loca de cateta ali Mas cateta não tem aqui mais não É loca antiga Cateta já mataram tudo Cateta é mais fácil de matar Mas é isso aí galera Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se você que não é inscrito E assistiu até agora Se inscreva no canal Venha conhecer nosso conteúdo Posto bastante armadilha Bastante coisa de vida na roça Então é bem bacana mesmo Então falou aí Até mais Tchau 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 Tchau